Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha do Balão Babuíno Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje! Seu destino é a Ilha do Balão Babuíno! O que é isso? É o Balão Babuíno! E ele está com problemas! Está ficando sem ar e não pode flutuar! Ele precisa de uma pera de ar para comer! Uma pera de ar? Isso mesmo! O ar dentro da pera é o que enche o balão para ele poder flutuar! Sua missão é encontrar uma pera de ar para que o Balão Babuíno possa comer! Mas tenham cuidado! As peras de ar são muito difíceis de pegar! Isso parece um desafio! E os mecanimais adoram o desafio! Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Chegamos! Ilha do Balão Babuíno! E olha aqui o Balão Babuíno! Uau! Eu sempre quis fazer um passeio de balão! Talvez o Balão Babuíno me convide para um! Eu acho que o Balão Babuíno não vai levar ninguém para passear! Está quase sem ar! Que pena! Não se preocupe! Você vai ficar cheio de ar rapidinho! Nós só temos que achar uma pera de ar! Mas, onde elas estão? O que tem naquela árvore? Peras de ar! Mas elas estão do outro lado desse muro enorme! Então, temos que achar um jeito de passar por esse muro, não é? É! Está afirmativo! Pode crer! Esse muro é muito alto! E não tem como contornar! E nem como atravessar! Não tem portão! Nem porta para entrar! Eu vou fazer uma porta! O poderoso Sasquatch vai fazer uma na marra! Cuidado, Sasquatch! Esse muro é mais forte do que parece! Está na hora de bater! Bater! Sabem de uma coisa? Esse muro é mais forte do que parece! E eu também sou! Hex! Mecana, força! Forte como um tiranossauro de titânio! Ei! Que isso? Adoro ver o Hex entrar nos lugares da marra! Vem, Balão Babuíno! Vamos pegar uma pera de ar para você comer! Poxa! Essas peras são bonitas! E tem um montão delas! E tem mesmo! Eu estou vendo uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Eu contei cinco delas e eu acho que eu sou alérgico a peras de ar! Eu também acho! Por favor, lembre-se de tapar a boca quando você espirrar! Foi mal, Comodo! Aí, Meca Animais! Vamos pegar as peras de ar para o Balão Babuíno e colocá-lo no ar, que é o lugar dele! Você só precisa de uma pera de ar para se encher de ar? Só uma? Isso vai ser fácil! Fácil! Desculpem, esqueci de pôr a mão na boca de novo! Ai, eu reparei! O poderoso Sasquatch vai sacudir a árvore e as peras de ar vão cair! Espera! O Corujão nos avisou que as peras de ar são muito difíceis de pegar! Eu acho que você não devia sacudir a árvore! Opa! Eu não devia ter sacudido a árvore! Nossa! As peras de ar são tão leves e cheias de ar que flutuam! Sobraram só três peras! E agora? A gente precisa ter muito cuidado agora! Vamos ter que nos esticar e pegar uma pera com muito cuidado! Concordo! Uhum! Quem pode chegar tão alto? Eu não sei! Aham! Espere aí! Eu tive uma ideia! Eu posso me esticar até lá! Vejam! O poderoso Sasquatch! Mecana estica! Estica! O Sasquatch! O Sasquatch estica a cabeça! Ele estica igualzinho a um elástico! Isso mesmo! Eu sou assim! Super esticadinho! Mas não super cuidadoso! Agora só sobraram duas peras de ar! É... Não esquenta, Sasquatch! Quando a coisa esquenta, a gente arrebenta! Vamos ficar super quietos aqui embaixo, enquanto você se concentra e pega outra pera de ar com cuidado! Boa ideia, Rex! Tudo bem! Vamos ajudar o Sasquatch fazendo silêncio! Shhh! As peras de ar flutuam fácil! Então, eu vou ter que segurar bem forte pra ela não sair voando! Mas não forte demais, Sasquatch! Ah! De novo! Agora sobrou uma única pera de ar! Está tudo bem! Eu já sei o que fazer agora! É só não segurar com tanta força! Legal! Mas vê se pega a última pera com muito cuidado! Com cuidado! Com muito cuidado! Eu peguei! Ele conseguiu! Foi a pegada de pera de ar mais cuidadosa de todas! É! Por um instante eu achei que não ia... Não! Alarme falso! Aqui está, Balão Babuíno! Uma pera de ar fresquinha! Viram? Eu me lembrei de pôr a mão na boca! Mas você soltou a pera de ar! E era a última! E o vento está levando ela embora! Se o vento pode levá-la embora, então o vento pode trazê-la de volta! Esse é um trabalho para... Unicórnio! Mecana! Voa! Ela está fazendo ventar! A unicórnio é demais! Balão Babuíno! Balão Babuíno! Eu trouxe o seu jantar! Parece que a pera de ar está começando a funcionar! É, parece mesmo! Puxa! É incrível! Ah, agora sim! Nossa! É impressionante! Acho que ele está te convidando para um passeio, Maus! Obrigada, Balão Babuíno! Balão Babuíno! Eu posso ver bem longe aqui de cima! Isso parece divertido! Ei, Maus! Nós, Mecanimais, também podemos passear de balão! O Balão Babuíno disse que... Nós, Mecanimais, podemos! Yeah! Quero! Uhul! Uhul! Tchau! Tchau!